Tudo bem Belinha? Sim Sejam todos bem vindos A mais um vídeo Estamos com a Isabela Reis Tagarela? Estamos chegando aqui em Itajaí Pessoal, lembra que Nós tinha falado que nós ia estar em Boneário? Ah tá, Boneário Vamos para Boneário Belinha? Vamos atravessar Itajaí né Bela? Sim Vamos dar uma voltinha em Boneário Belinha? Vamos Vamos Na Pizzaria Dos heróis Vem conosco, deixa o like Vamos atravessar Itajaí nessa noite De domingo Nossa noite de domingo lindo e maravilhoso Que Deus quiser Deus vai nos saber zoar Exatamente Belinha Nós estamos aqui na avenida Na onde Belinha? Qual avenida que é? Pedro Ferreira Pedro Ferreira É Pedro Ferreira Até Boneário Belinha? Aham Vamos passar perto da Vamos passar perto da Do Santuário de Itajaí Belinha? Santuário de Itajaí É Vem conosco, deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Para ajudar e fortalecer demais Vamos dar uma voltinha Nessa noite aqui em Itajaí Vamos até em Balneário Bela? Vamos A Avenida do Dr. José Bonifácio Melbourne Vamos sair aqui na... Avenida Avenida Marcos Condor Central de Itajaí Praticamente Central Comercial Avenida A Rua Ercilo Ruiz Aqui do lado esquerdo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a... Olha a... A Catedral foi mais linda, olha... Tem semáfora aqui agora, olha... Agora tem semáforo aqui, gente, porque aqui é uma parte muito movimentada durante a semana, então colocaram um semáforo aqui para ajudar na passagem de pedestre, porque aqui antes não tinha não, o pessoal passava no meio dos carros aqui e ficava até perigoso. Olha, e agora pode ir. Olha lá, três meninos. Você viu lá? Estou lá do museu, do museu aqui de Itajaí também. Eu nunca fui no museu. Você não foi comigo aquele dia, né, Belinha? O papai foi sozinho ali. Não. Aqui no museu. Você entrou? Entrei. É legal, Belinha. Essa bonita missa aqui, né? De deveria ter vindo, né? Mais cedo, hein? É. Doze anos que eu moro e nunca vi uma missa aqui sem crédito a Jair. Está Jair, meu Deus. Estádio do Marcílio Dias. A avenida aqui está bem escura, né? Uhum. Né, Belinha? Ainda mais que tem porte. É, então. A luz aqui não está iluminando muito, não. Está bem escura a avenida aqui. Era para ser mais... Mais clara, né, Belinha? Colocaram a lâmpada de LED ali, mas não está iluminando muito, não. Hospital Marieta Color Hall House. Está na frente aqui a avenida Joca Brandão. Depois que colocaram essa avenida aqui para quatro pistas, melhorou demais. Por incrível que pareça esse Ibs aqui na frente, que é Ibs Fazenda. Ele é Ibs Itajaí Navegantes, o nome dele. Por aí, ó. Aqui é o... Aqui é o bairro Fazenda, Belinha. Aqui é o McDonald's. É, foi o primeiro lugar que eu comi. Sabia, Belinha? Quando o papai chegou aqui na Megantes? No McDonald's? É. Você ganha a surpresinha das minhas dragas? Mas naquela época não tinha muito esse não, Belinha. Há 12 anos atrás não tinha isso muito, não. Sabia? Mas qual a surpresinha que vem no lanche? Ah, não. Naquela época não tinha muito isso, entendeu, Belinha? É isso que o pai está falando. Entendeu? É porque eu vi um monte de pessoa. É que a Maria, ela já foi no McDonald's e daí ela ganhou uma bonequinha. É? É, mas hoje está mais isso. Naquela época o papai veio aqui a primeira vez, que tinha pouco isso. Terminal Fazenda, no Serviço de Transporte Público. Esses prédios estão à frente, ainda pra vir lá do Gravatar, gente. Esses prédios, ó. Olha. Só as luzinhas acesas. Imagina a visão que esse povo tem lá de cima de Itajaí. Show, hein? Deve ser a cor mais louca da rua. A van, a estátua da Caçu, exatamente, Belinha, a sua estátua da liberdade reluzente ali na Belinha. É isso aí, Belinha. É isso aí, Belinha. Para quem mora em Itajaí, para dar um chequinho ali em Balneário, fazer aquela voltinha, Top Dois minutos né Belinha Pra nós é mais difícil né Bela Pra nós é muito difícil Porque nós temos que atravessar o Facebook Exatamente, quem sabe na hora que tiver o túnel né Belinha Será que vai ter o túnel Belinha? Tá ligando as duas cidades? Eu acho que vai ter né Belinha Foi aproveitar, agora foi aprovado né Belinha Vamos ver Foi aprovado o túnel Foi aprovado O alargamento da praia De navegantes Só tem que fazer né Bela Vai pra alimentar aqui Acabar de novo de asfalto Aqui é a Avenida Oswaldo Reis Certo Belinha? Certo Partiu? Sim BC City? É B-C-C-C-T BC City Belinha? Aham Pode parar que não entendo nada BC City Ah tá, BC City É Mercadão do Geass É Mercadão do Geass Seguindo o bairro Fazenda Saídinha pra Balneário Tomar cuidado com o radarzinho 50 por hora Porque aqui os pardalzinhos e multa É Mercadão do Geass Não, mano, vamos saber já Olha, passando uma camada de asfalto nova aqui Porque tava bem ruim a Avenida aqui Não, mas você sabe onde que é a pizarra dos heróis? Não, mas vamos Estamos chegando aqui no bairro da Brava já Pertinho do Brava Mal, Belinha Isso mesmo, quase perto do Brava Mal Melhoraram o subidinho aqui Tava cheio de buraco aqui Top, ó Melhorou bastante, ó Chegava aqui em cima antes É uma buraqueira Pode até acelerar o carro É, você viu, Belinha? Ó a filona de carro lá, Belinha Olha lá Estamos chegando aonde, Belinha? Na Dubai brasileira? Sim Onde que é Dubai brasileira, Belinha? Você sabe? Balneário, Belinha Ó, deram uma melhorada legal aqui na Avenida Oswaldo Reis O único problema aqui é que tem que tomar cuidado Descendo aqui embalado aqui Os carros tão vindo atrás ali Senão Dá aquela batidinha Depois que colocaram esse semáforo aqui Melhorou muita coisa aqui Porque aqui era bem ruim de passar aqui Movimentinho Essa avenida aqui Durante o dia A noite Só movimento Indo pra Balneário Melhorou bastante Colocaram a camada de asfalto aqui Melhorou bastante Olha 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 O lanchinho do tio Tá O lanchinho dele deve ser famoso, né? Porque tá lotado ali É isso aí É isso aí A galera faz dinheiro Tá até levando embora Hã? Tá até fazendo encomenda pra levar embora, né? Aí, ó B.I.G B.I.G Mercedes-Benz Quase Belinha Estamos chegando aqui no limite entre as cidades Balneário Balneário Itajaí Belinha Agora Estamos chegando aqui, Belinha Radarzinho Tem que tomar cuidado 50 por hora Muito bem lembrado, Belinha Aí, ó Chegamos a Itajaí A Balneário Vamos entrar aqui no retorno aqui, pessoal Pra nós passar na estrada da... Nossa, Isabela Vou falar pra vocês, hein, gente A Isabela conhece, hein? Essa... Essa é a minha copiloto Toca aí, copiloto E a gente vai fazer o retorno aqui, gente Pra gente fazer ali o... A desceira da rainha, Belinha Da estrada da rainha Sim Então eles vão falando Só olhar no público Acho que vem no restaurante dos heróis É Avenida Carlos Drummond de Andrade Vai ser a nossa... A nossa próxima entrada ali Aqui É um dos lugares mais procurados aí no sul do Brasil Devido a praia... A Praia Brava Esse aqui é o caminho normal pra Praia Brava, hein, pessoal Olha aí, ó Avenida Carlos... 4.0.0 por horas Avenida Carlos Drummond de Andrade 4.0.0 por horas Dá pra mim É... Trinta quilômetros por hora, Belinha Trinta Trinta quilômetros por hora, Bela Trinta e trinta e quatro Ali, ó Ali é quarenta por hora, Belinha Olha, Belinha Agora tá... Quarenta por hora, quer dizer Espásio Brava, ó Espásio Brava, óbvio Olha lá, Belinha Olha a Porsche Não, a Lamborghini Não, a Lamborghini não Olha lá, Belinha Tem alguém lá dentro? Tá, tá dirigindo Audi conversível Audi R8 conversível, Belinha Audi R8 conversível É... Aqui não dá pra ver ninguém lá E aqui também é tipo uma via gastronômica, gente Ó Aqui é uma via gastronômica praticamente Olha aí que show de restaurante Olha isso aí O distrito Distrito É? Olha lá pra Alô Alô, acelerou lá, Belinha Ó Que legal, Belinha Em vários lugares É, aqui é uma via gastronômica Daimon Aqui, ó Acabamos de chegar na Avenida da Raiz Belinha, aqui chama Avenida Rui Barbosa Rui Barbosa É... No bairro da Brava Olha lá É a R8 conversível Papá A minha paixão é carro conversível Sua paixão é carro conversível, Belinha? Sim Ô, Belinha, hein Quem sabe o dia Quem sabe, né, Bela? Sim Aqui nessa subidinha também tem que ficar esperto Por causa do radarzinho Do pardalzinho, né, Belinha? O que que é radar? Radar que pega velocidade Lembra que eu... Aí os carros não podem ultrapassar aquela velocidade Isso Aqui, ó Aqui, ó 50 por hora Se não, o pardalzinho tira a fotinha Aí tem que pagar a multa Perde ponto na carteira Aqui é o radarzinho aqui do lado Entendeu, Belinha? Sabe aquela velocidade que você vê no pote lá de 40 por hora? Sim É aquela lá Agora é hora de preparar o celular pra tirar aquela foto Pra tirar aquela... A mamãe já preparou o dela Aqui é espetacular Aquele reels No Instagram No Instagram No Instagram Ah, pra praia também É a primeira roda gigante Olha aí A mamãe é muito branca Nossa Olha que show, hein O topo desses prédios Que coisa mais louca do mundo, hein A roda gigante aqui Com os detalhes em verde A galera tira a foto aqui, ó Olha aí, ó Já virou, eles viram aqui na subilha com o dela O que é que eu escrevi aqui? Nossa, Dubai Não é Dubai brasileira Pode escrever aí Vamos lá O carro passou tão alto aqui Que começou a disparar a arma do outro carro A Audi Vamos entrar aqui na Avenida Brasil Brasil É, o nome da Avenida é Avenida Brasil O início dela E seus praticamentos É a moto que fez isso? Não, foi aquele carro vermelho ali na frente E é isso aí, gente E é isso aí, gente Agora Avenida Brasil Bairro dos pioneiros Aqui em Balneário Fazer rioza É assim que faz rioza E é isso aí, gente Olha aí, Avenida Brasil Vamos chegar na parte mais movimentada aqui Um pouquinho O início dela totalmente Vai gravando Tá apertando aqui, ó Aí ele vai fazendo Um minuto, dois Papai, eu sei gravar Eu sei Agora a Isabela é gravadora de Reels Deixa eu gravar Deixa A sede da FG É bem aqui Passamos bem do ladinho Aqui, ó A sede da FG E é isso aí, gente Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar e fortalecer Cada vez mais Saímos desde lá de Itajaí Passando por toda Itajaí Passando o centro De Itajaí E agora aqui no Na Avenida Brasil Em Balneário Esses prédios aqui Falar pra vocês, hein Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Valeu Muito obrigado a todos E até o... Próximo vídeo Valeu, gente Fui Fui Tchau 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 Tchau